Tá aí a Joaquiméia com seu samba de exaltação Vai lá bolinha e mostra o que você sabe É contigo parceiro Com coração azul e branco Joaquiméia está aí Dias da cruz, nossa safuga aí Alô meu azul e branco É agora, hein? Ô, 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 ô Ô, 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 ô Simbora, povo Ô, 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 ô Ô, ô, ô E hoje, hoje já me sinto numa boa Seu olhar não me atordoa E nem chega a faz nada do ano Todo ano eu tenho o samba esperto Com o engredo empolgado Sou do mel e porra de trás Toda a galera E toda a galera que espera A cada ano um sabor de quero mais Pois mantenho a filosofia Sou do bloco da alegria Joaquiméia o que me satisfaz Pois mantenho a filosofia Sou do bloco da alegria Joaquiméia o que me satisfaz Oh, que maravilha Oh, que maravilha A passarela é um lugar que me seduz Eu desço a ladeira E tiro onda na rua de áudio Tô indo pra lá Com a galera me ajudando sem parar E novamente E novamente Eu prometo, eu prometo Eu prometo escancar Vamos lá Vamos lá Oh, tá bonito Oh, se mora povo Oh, e hoje Hoje já me sinto numa boa Seu olhar não me atordoa E nem chega a faz nada Todo ano Todo ano eu tenho o samba esperto Com o engredo empolgado Sou do mel e porra atrás Toda galera E toda galera que espera A cada ano Um sabor de quero mais Pois mantenho a filosofia Sou do bloco da alegria Joaquiméia o que me satisfaz Pois mantenho a filosofia Sou do bloco da alegria Joaquiméia o que me satisfaz Oh, que maravilha A passarela é um lugar que me seduz Eu desço a ladeira E tiro onda na rua de Aitacu Tô vindo pra lá Com a galera Me ajudando sem parar E novamente E novamente Eu prometo, eu prometo Eu prometo escancar Vamos lá, vamos lá Oh, tá bonito Oh, se mora povo Oh, 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 oh Oh, oh, oh E hoje Hoje Já me sinto numa boa Seu olhar não me atordou E nem chega pra ensinar Todo ano Todo ano Eu tenho o samba esperto Com o engredo empolgado Sou do mel e porra atrás Toda galera E toda galera Que espera A cada ano Um sabor de quero mais Pois mantenho Pois mantenho a filosofia Sou do bloco da alegria Jóquimé é o que me satisfaz Pois mantenho a filosofia Sou do bloco da alegria Jóquimé é o que me satisfaz Oh, que maravilha A passarela é um lugar Que me seduz Eu desço a ladeira E tiro onda na rua de Ajacu Tô indo pra lá Com a galera Me ajudando sem parar E novamente E novamente Eu prometo, eu prometo Eu prometo escancar Vamos lá Vamos lá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Simbora, povo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que sambão, Joaquimé Oh, 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 oh Hm, Ferrero Oh, 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 oh Obrigado.